Música Tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje eu estou aqui com vocês para dar aula de matemática para vocês, alunos do terceiro ano do ensino fundamental. No nosso roteiro de hoje, teremos sistema de numeração decimal, que vocês já viram, só que dessa vez vamos entrar em milhar. E vamos ver como compor e decompor numerais. Vamos lá. Então, vamos recordar o nosso sistema de numeração decimal? Vocês já aprenderam que cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. Então, 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas equivalem a uma centena. E 10 grupos de uma centena correspondem a mil unidades. Então, observe. Unidades, dezenas e centenas formam a classe das unidades simples. São as primeira, segunda e terceira ordens. A primeira ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas e a terceira ordem das centenas. A classe dos milhares também é formada de três ordens, assim como a classe das unidades simples. Só que, aí, a primeira delas é a quarta ordem. Ou seja, na segunda classe temos a quarta, a quinta e a sexta ordens. Então, vamos ver aqui. Nesse quadro, temos a primeira classe e a segunda classe. Então, temos da primeira à terceira ordem na primeira classe e da quarta à sexta ordem na segunda classe. Então, temos na primeira classe a primeira ordem, a unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Já na segunda classe temos a quarta ordem, que também é unidade, só que unidade de milhar. Na quinta ordem, dezena de milhar. E na sexta ordem, centena de milhar. Como podemos ver aqui, número mil. Ele tem uma unidade de milhar. Então, vamos observar isso usando material dourado. No material dourado, temos assim. Um cubinho representa uma unidade. Uma barra são dez unidades ou uma dezena. Uma placa representa cem unidades ou dez dezenas ou uma centena. E o cubo, aquele grande ali, representa uma unidade de milhar. Sabemos que, em um número, cada algarismo ocupa um lugar. Esse lugar indica a ordem desse algarismo. Por exemplo, temos aqui o número 25. O número 25 tem dois algarismos. Então, o 5 ocupa a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Lembre que a gente conta essas ordens sempre da direita para a esquerda, de trás para a frente. Então, o 5 ocupa a primeira ordem, que é das unidades. No número 25 temos cinco unidades. E o 2 ocupa a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, temos aí no 25 cinco unidades e duas dezenas. Em que ordem está cada algarismo abaixo? Vejamos aqui. Já está ali, bem facinho. Então, temos ali 2 na primeira ordem, que é a ordem das unidades. O 5 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. O 3 está na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Já o 1 está na quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Então, temos ali o número 1.352. Então, vamos agora aprender a decompor os números. Então, vamos decompor aqui esses que temos aqui. 86 e 153. Como é que podemos decompor esses números? Vamos ver. 80, porque temos aqui 8 dezenas, que dá 80 unidades, mais, aqui temos quanto? 6 unidades. Então, está decomposto o número 86. Temos 8 dezenas e 6 unidades. 153. Temos 1 centena, mais aqui 5 dezenas, mais 3 unidades. Não é assim que é formado o número 153? Então, vamos lá. Veja esse exemplo. 16 é igual a 1 dezena, mais 6 unidades. Esse é o número 16 decomposto. Ou seja, 10 mais 6 é igual a 16. Então, o número 39. Temos aqui 3 dezenas, mais 9 unidades. Ou seja, 3 dezenas, que significa 10 mais 10 mais 10, né? São 10 unidades, mais 10 unidades, mais 10 unidades. E temos o número 39. No número 218, temos aqui 2 centenas, 1 dezena e 8 unidades. Ou seja, 2 centenas formamos quanto? Com 100 mais 100. São 100 unidades ou 1 centena. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Temos aqui, eu utilizei o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP, que são as demais referências. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e continuem aprendendo. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!